Música Vamos supor que via alimentação foi ingerido e absorvido 6,5 gramas de sódio em um dia. Se o corpo já se encontra em equilíbrio em relação a este íon, algo em torno disso deve ser igualmente eliminado no período de um dia. Muito bem, meio grama é perdido, por exemplo, pelo suor. Então, restam 6 gramas para o rim lidar, ou seja, para o rim excretar via urina. Por dia, o rim produz cerca de 180 litros de ultrafiltrado. Em relação ao sódio, a carga que é filtrada por dia equivale a um valor médio possível de 1.500 gramas. Vejam, se 6 gramas devem ser eliminados, 1.494 gramas devem ser reabsorvidos. Isso significa dizer que algo em torno de 99,6% de todo o sódio filtrado retorna para o corpo. Bom, vamos começar a entender aqui os fenômenos gerais que levam à reabsorção do sódio no néfron, bem como a relação do sódio com outras moléculas, com destaque para justamente o cloreto, que é o principal ânion em termos proporcionais que acompanha o sódio. Vamos ver um panorama geral em relação ao transporte do sódio no néfro. Vejam, nós temos as seguintes taxas percentuais de reabsorção de sódio conforme os setores do néfro. Cerca de 67% da carga filtrada de sódio é reabsorvida já no túbulo proximal. E um interessante processo isosmótico que indica que 67% da água é também reabsorvido junto com o sódio. Mas isso é uma outra história. Bom, do ultrafiltrado que adentra a alça de Henle, 1% é reabsorvido no segmento fino ascendente e 24% no segmento espesso ascendente, totalizando 25% de reabsorção de sódio na alça de Henle. Saiu da alça, o filtrado segue sua viagem pelo túbulo distal, onde mais 5% da carga filtrada é reabsorvida. Sobra cerca de 3% para ser manejado nos ductos coletores. Embora seja uma porcentagem pequena, é justamente nesse setor que ocorre um ajuste fino da excreção do sódio, pois esse epitélio está sob a ação hormonal, que pode, por sua vez, aumentar ou diminuir a reabsorção de sódio, o que vai levar a um aumento ou uma diminuição da excreção do sódio. Bom, isso depende da ação do hormônio esteroide aldosterona. Vamos ver a história dela em outro vídeo, tá? Bom, em níveis típicos de aldosterona, excretamos uma pequena porcentagem de sódio. E o valor possível é esse valor que eu estou usando de exemplo aqui, em torno de 0,4%. Nesse vídeo, focaremos no túbulo proximal devido à sua complexidade e abordaremos os demais segmentos em outra oportunidade. O túbulo proximal está marcado em azul e amarelo ali no esquema do néfron. Temos que dividir o túbulo proximal conforme algumas peculiaridades fisiológicas. O setor inicial, marcado ali em azul, é o que chamamos de segmento S1, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho a menos que isso, mas vamos delimitar ali isso que eu coloquei em azul, tá? Chamamos, então, essa partinha azul de segmento S1. O restante da porção contorcida do túbulo proximal é o segmento S2 e a porção reta, o segmento S3. Agora, os segmentos S2 e S3 são mais similares entre si fisiologicamente do que o S1. Assim, os consideraremos aqui em conjunto. As células do túbulo proximal são bem complexas. Por exemplo, possuem várias mitocôndrias, indicando a grande capacidade de transportes ativos, além de expansões da membrana que aumentam a superfície de troca de moléculas. Bom, temos que nos familiarizar aqui com algumas partes. A borda com microvilosidades é a membrana pical e é a face voltada para o lume, onde está o ultrafiltrado. A membrana basal e a membrana lateral são funcionalmente iguais. Assim, a consideramos em conjunto e a chamamos de membrana basolateral. As células se mantêm aderidas por meio de junções gap, as gap junctions. Muito bem, para explicarmos agora e nos outros vídeos, recorreremos muito a algo parecido com o esquema a seguir. Então, vamos esmiuçá-lo aqui. Vejam, os trapézios representam as células que formam o túbulo. Lembre que o túbulo é circundado por capilares. O espaço do ultrafiltrado, o espaço que o ultrafiltrado percorre até virar urina, é o lúmen do túbulo ou luz do túbulo, tanto faz. Os espaços entre as células e os capilares é o espaço intersticial. A face apical das células está, então, voltada para o lúmen, portanto, em íntimo contato com o ultrafiltrado. E a membrana basolateral é em contato com o líquido do interstício. Além disso, as células ficam aderidas por meio das gap junctions. Não esquece disso. Em relação ao transporte de moléculas, elas podem tanto ir do lúmen para o interstício, quanto o contrário, ou seja, do interstício para o lúmen. Para tal, elas podem tanto passar por dentro da célula, transporte que chamamos de transcelular, bem como pela lateral das células, via que chamamos de paracelular. Visto esses conceitos, podemos, então, agora falar do transporte do sódio. Vamos iniciar falando o que acontece no setor S1 do túbulo proximal. Aqui, e em muitas outras células do corpo, há na membrana basolateral a proteína transportadora chamada de sódio-potássio-adenosina trifosfatase, ou simplesmente sódio-potássio-ATPase, apelidada de bomba de sódio-potássio. Muito bem. A sua atividade, que usufrui de energia vinda de ATP, portanto, é um transporte ativo primário, externaliza três moléculas de sódio contra o gradiente, ao passo que internaliza para o citoplasma duas moléculas de potássio. O potássio fica constantemente recirculando na membrana basolateral, ou seja, entra na célula via bomba e sai por difusão, facilitada via transportadores de potássio, essencial para manter o processo ativo. A consequência é que a atividade da bomba leva a um estado de eletronegatividade intracelular, pois a célula perde três cargas positivas referentes à saída do sódio, ao passo que ganha apenas duas referentes à entrada do potássio. Assim, temos um gradiente eletroquímico favorável para o sódio, que está no filtrado, entrar na célula. Dessa forma, o sódio sofre difusão do ultrafiltrado para o citoplasma, por meio de vários transportadores. A energia desse movimento do sódio gera o transporte de outras moléculas, configurando aí um transporte ativo secundário. Por exemplo, é bem comum a difusão do sódio possibilitar o cotransporte de glicose, aminoácidos e alguns ânions, como o fosfato. Essas moléculas mencionadas são, por sua vez, transportadas para o interstício a favor de seus gradientes. É bem típico também o contratransporte entre o sódio e o íon hidrogênio, ou seja, como é contratransporte, enquanto uma molécula vai para dentro da célula, a outra sai. Pela reação entre a água e o gás carbônico no citoplasma da célula, se formam os íons hidrogênio e bicarbonato. Enquanto o próton vai para o ultrafiltrado, o que é uma via de eliminação de ácidos do corpo, o bicarbonato formado é transportado para o interstício. As moléculas que vão para o interstício são sugadas para dentro dos capilares, voltando para a circulação sanguínea. Nesse segmento S1, não há transporte transcelular do cloreto, o qual acaba ficando muito abundante no filtrado. Além disso, como o sódio é transportado junto com uma quantidade muito grande de moléculas neutras, como a glicose e vários aminoácidos, nesse setor o lúmen fica eletronegativo, por conta da alta quantidade de cloreto. E o interstício fica eletropositivo, exatamente devido à alta quantidade de sódio que foi transportado junto com essa grande quantidade de moléculas neutras. Isso leva, mesmo que em baixa intensidade, ao transporte paracelular de uma pequena porção de cloreto, que é atraído ali para o interstício por conta da carga positiva do sódio. Terminado o segmento S1, o filtrado passa pelo restante do túbulo proximal. Nessas porções, continuamos a ver transporte de moléculas como a glicose, como os aminoácidos. Mas é crucial aqui, e é o que destaco para vocês, é que o sódio gera o transporte transcelular de cloreto. Veja, continuamos tendo a geração de um gradiente favorável para o sódio entrar na célula pela atividade da bomba de sódio e potássio, como a gente viu anteriormente. E como vimos também, a difusão do sódio gera o movimento de outras moléculas. E nesse caso, temos que destacar o contratransporte entre o sódio e o hidrogênio. Bom, o cloreto vai ser trocado por alguma base, por algum outro ânion na membrana pical. Como o íon hidrogênio transportado para o lúmen neutraliza essa base, ocorre a manutenção do gradiente para a troca entre o cloreto e algum outro ânion. E, por sua vez, o cloreto que entrou na célula vai para o interstício por difusão por meio de transportadores basolaterais de cloreto. Agora, o transporte intenso de cloreto para o interstício o torna negativo. E a grande quantidade de sódio ainda existente no ultrafiltrado torna o lúmen nesses setores S2 e S3 eletropositivo. Isso não elimina a passagem para celular de cloreto, só muda a força que o movimenta. Enquanto no segmento S1 o transporte para celular de cloreto é induzido principalmente por atração elétrica, aqui nos segmentos S2 e S3 temos o movimento paracelular de cloreto gerado por gradiente químico. E olha que legal, a presença do cloreto no interstício o tornando eletronegativo promove também que moléculas positivas se movimentem para lá, como o próprio sódio. Por quê? Porque são atraídas pelo interstício eletronegativo. E vão para lá pela via paracelular. Ao término do túbulo proximal, toda a glicose foi reabsorvida, assim como quase todos os aminoácidos. A reabsorção em grande quantidade ou quase total também foi o destino de vários tipos de ânions orgânicos e inorgânicos, assim como boa parte do cloreto de sódio e da água. Ou seja, o ultrafiltrado que adentrará a alça de Henle já é um ultrafiltrado bem simplificado, bem modificado. Mas isso é história para outros vídeos.